Uns 9 rounds. O Buzz é sinistro, velho. O Buzz é de neon, velho, na pérola. Puta que, velho. Olha lá, ó. Champion do VCT 2022, pra mim. Em Spanish. Spanish não. Fancy. Já é um vídeo novo aqui. Ganhei do campeão mundial 2022. E aí, por exemplo, vai ganhar primeiro, né? Ué, lei da atração, né? Antes você imagina, depois você ganha. Rapaziada, a voz caiu, perdão. Voltou, voltou. Acho que é B, acho que é B. Indo B, né? Indo B. Muito bem. Essa senhora. Fala, rapaziadinha, mano. Passando pra lembrar pra vocês, no começo do vídeo, você quer dar aquela otimizada no seu PC? Aqui tem um PC um pouco fraco também. Passa aqui na Undercorp, vai estar no link na descrição do vídeo. Faz aquela otimização, eles estão mexendo no meu PC e já mexeram no PC de muita gente aqui do canal também, fechou? Tem os feedbacks aqui. Sempre lembrando pra vocês comprarem com o meu cupom FRANCIS pra vocês terem 10% de desconto. Demorou? Tem muita galera aqui do Valorant já, inclusive aqui do canal, que comprou e deu uma melhorada no PC. Então não perde tempo. Tamo junto. Vamos que vamos pro vídeo. Neon, a porra toda, né? Probei isso aqui. Já tomou o combo do Haryuken ali, Neon. O que é os B aqui? Quebrai, sinistro. Toma, spazinho. Troca o tiro. Que louco. Zero inf, hein? Zero inf, cuidado da coisa. Toma, caralho, meu aspas, porra. Relaxa que eu quebro spot pra tu, mato o Champions 222220. Logo é foda. Mais um aqui no A? Spota? Sei não, né? Tem que sacar a proposta mais agressiva, né? Proposta é meio hiper, tá? Não, Neon de novo morreu bom. Tá indo pra rua. Boa, mas tem Astra. Eu não posso ir. Um emenego. Ah não, não é um dos caras. Ah não é um dos caras. Ai, meada. 14, 14, 14. Tiro, tiro, tiro. Toujours em atentos. Nossa, guys, o que que isso? Meu deus, meu deus! O direito da mira, já pode estar ruas, tá costa. Quase. Oitenta! Oitenta, velho. Achou? Bom biviano. Não, voltou. Tá tomando agora, tá tomando agora. Voltou, voltou, acho que é b, acho que é b. Indo b, anel 1, indo b. Muito b. Essa senhora. Calma aspas. Turou dois, tá? Mais um fundo bomb. Tem uma esquisita aí. Tem uma esquisita aqui. Matei, voltei, velho. Tá furando, tá furando, vai furando, vai furando. Mano, tem muitos caras perto aqui, guys. Quando eu te baixar, eu vou jogar ali. Joguei aí. Viu no pantalho. Viu no pantalho. Viu no pantalho. Viu no pantalho. Direita, direita, guys. Boa. Coitado do assos. A dupla de dois mil... Dois mil quanto que nós quebravamos ali? Dois mil vinte e um? Nossa, né, trombado ali na rank de feira. Igual tá hoje aqui, ó. Caraca, eu dei 120 na neon, velho. Entrou, entrou. Aqui. Ficou nada. Esse cara não comeu eu. Viu no bomb, velho. O do bomb comeu, tá? Eu acho em baixo. Vou drômar. Cuidado do museu. Cuidado costa, guys. Cuidado costa, mano. Museu... Acho que vai ter um costa, viado. Boa. Eu revelo a zona. Tem outro rua, eu acho, hein. O que é rua? Não era rua, não. Boa, caralho, moleque. Ah, massa. Nossa, mas tá... Hã? Deslocar bunker. Eu vou mexer aqui na mão, cara. Entreu. Ah, ninguém corre. Pra direita e um no... 30, 30, 30. Se eu errar, eu vou pegar o E, viado. Se eu errar, eu vou pegar o E, viado. É o maior bag. Não, viado. Eu juro que eu ia matar ele, viado. A gente vai dar um click e ele vai pegar o E. Os times são os piores do mundo em... Jogar um clutch, uma situation, velho. Vou dar um DD, velho, pra você quebrar esse daí. Deslocamento do Drone. Boa, vai ter aqui, velho. Lá embaixo abriu, lá embaixo abriu aqui o Joy. Tomei puxão. Boa. Mais um aqui, mais um aqui. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Dois, 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 dois. Tá no ar, tá no ar. Pegou minha arma. É um... Beitando, beitando. Vai ter na caixa, eu acho. Banguei, calma aí. Costa, 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 costa meu, costa meu. Envole-toi. Vou tirar a mira, tá viado? Vem, vem. Vem, vem. Vou pular. Que porra. Quebrou o DD, quebrou o Grafishing. Torreta. Acabei de dronar, cara. Acabei de dronar, cara. Ah! 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 Silencio. Ah! Você sempre nota o Subacarp. Cota. Caralho. Que porrada mesmo. Ha ha! Base com a menina direita, com o meu... Boa viada, quebrão. Miau do Subacarp. Eu revelo a zona. Boa! 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 Mais um backside. Mais um backside. Mais um backside. Mata o cara! Vai lá! Vulnerável, vulnerável. Fletchete eléctrique. Calma aspas, não abre na minha mira não as pinhas. Seu leão. Tô comendo aqui dois. Tem dois ruas, viado, dois ruas, dois ruas aí, né? A gente tá um de rua? Pode ser somado os dois juntos na costa. Tá céu, gente. Boa, irmão, caralho. Mas é sinistro, porra! Botamos fudendo no champion 2K22, porra! NZR tomou gap de sova. Tomou gap de sova, a dupla. A dupla pega bolada, viu? A dupla pega bolada, feira. Aqui, ó. Top 50 da ranked. World Championship. E NZR.